Fala galera, eu sou o Lucas, tudo bem com vocês? Galera, 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 galera Gente, hoje eu tô emocionado Porque olha só, gente, depois de muito tempo A gente voltou com um PASSEI ESCOLAR Gente, olha só, eu queria estar gritando mais alto Mas só que tem gente dormindo em casa Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um passeio escolar E olha só, gente, o passeio de hoje é pra um lugar que eu já fui O primeiro passeio escolar eu gravei nesse lugar É um lugar muito legal, gente Que primeiro a gente vai fazer um monte de trilha Vai andar, andar pelos matos Depois a gente vai pra piscina Depois você corre risco de ter a sua comida roubada por macacos Mas antes de começar, assim, o vídeo O vlog legal mesmo Você não deixa o like aí embaixo Porque o like de vocês me ajuda, assim, muito, 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 muito Se inscreve no canal se você não é inscrito Porque agora a gente tá arrumando 400 mil Gente, olha só, quando eu falo 400 mil Chega a dar um coisa na cabeça Me segue no meu Instagram também Porque no meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo E olha, hoje eu quero tirar 20 mil fotos nesse lugar Então vai sair todas as fotos no Instagram Olha só, gente Agora eu acordei Graças a Deus eu acordei, né, gente? E eu preciso me arrumar Olha só o look que eu tô Parecendo um... Um diabo Gente, já arrumei a roupa que eu vou ir hoje, ó Tá aqui Eu vou com uma calça, com um casaco E preciso achar um tente pra eu ir hoje, minha gente Porque não faço nenhuma ideia de qual que eu vou Ganhei uma mochila nova da Atitudo Gente, olha só que linda Mano do céu E eu já arrumei todas as minhas coisas novas nela E olha só Aqui embaixo tá aparecendo o Instagram da Atitudo Então, ó, vai lá e comenta na última foto da Atitudo Vim pra Lucas Viana Porque, gente, sério Faça isso, por favor, tô te pedindo de coração Continuando Já arrumei todas as minhas coisas aqui, ó Não todas Tenho que pegar umas coisas na geladeira Pra colocar aqui de lanche de comida Hum, que delícia E, gente, agora eu preciso me arrumar Mas só que Eu não sei se eu posso me arrumar gravando Porque tô muito atrasada Vou mostrar o look de agora e o look de depois Um, dois, três e... Gente, meu Deus Agora eu preciso urgentemente ir pro carro Porque eu tô muito atrasada, gente Eu nunca me atrasei tanto assim Gente, agora, olha só Vou ir logo pro carro ou pra escola Gente, já estou no ônibus com quem? Eita, meu Deus A música do Kevinho Eita Vou tomar o direito Eu tô não perdendo dinheiro A gente tá no ônibus Indo para onde? Água mineral Água mineral Água mineral Ai, meu Deus Eu sou muito iluminada Ó, uma foda Gente, olha meu olho que lindo Igual eu Ei, você sabe tocar uma música de cor, ó? Ainda bem que eu não sou coro mesmo Nunca nem me deixei na boca 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 É uma música ruim A gente, canta aí o louvor que você queria Eu queria tentar louvor Mas só tem música ruim Ei, Lucas, gosta dessa música Que música é essa que eu nem conheço Cante o louvor que você queria cantar pra nós O Henrique Chaurou Esse amor O Henrique Chaurou Eu já vou orar Vai orando 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 Vai A gente esquece a música Ela escuta Gente, já estamos chegando Olha só Já estamos passando pelo mato Olha o mato E a Janice Pondes Porque a gente está brigando Porque perdeu a garrafinha Mas é uma burra Eu achei minha garrafinha que veio Ela disse que essa garrafinha vai dos Estados Unidos Mas só que Eu vi essa garrafinha na loja dos dois reais Gente, o matão aqui, ó É a mata Caramba, Lucas, a sua casa Ela está me chamando de kit Gente, tem uma coisa pra dizer Me seguem lá no Instagram Não vou nem botar se estragar aqui Gente, mas só que Além desse mato ter animal Também temos no ônibus É você Já chegamos aqui no lugar Olha, está bem ali E o ônibus estacionou pra gente descer Porque a gente não vai descer Com o ônibus em movimento Duas horas depois Oi, Janice Olha só, gente Agora A gente chegou A gente teve meia hora de aula Que eu não pude gravar, não foi? Meia Aí, gente Agora é a hora do Fale com a boca Agora, olha A gente vai comer Agora ainda nem é a parte legal Das piscinas, né? Gente, agora que a gente já terminou De quê? De lanchar De lanchar Agora a gente vai ter que fazer o quê? Não dá Por 24 horas Errou E depois do almoço A gente ainda vai andar de novo Gente, hoje A gente vai perder todas as nossas gorduras Não vamos? Eu acho que eu não vou, não Faz assim Meu Deus Ixa Mas é bem a professora de intrepit Ah, está filmando A pessoa está mexendo em casa A gente vai começar a andar agora, gente Olha, Lucas Olha lá Meu Deus do céu Era uma rolinha Gente, agora nós estamos no meio do mato E a gente está com medo Um pouco de aparecer Menino A gente está com medo De aparecer algum bicho Olha Um lago aqui Olha, gente O lago Que bonito Se eu pudesse Nadar nesse lago Eu já estava lá embaixo Uma coisa mais fofa Olha Tem algumas 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 coisas raras aqui Um despeixe Dá para fazer uma fritura Muito horrível Gente, vou cantar uma piada agora para o Lucas Lucas Você é feio de longe Mas quando você está de perto Parece que você está de longe Nossa Vou sorrir Meu Deus Ali atrás tem um monte de prédio Olha, gente A gente está andando aqui Gente, olha só Eu e a gente A gente é burro Terra com tênis branco Mas assim A gente é amigos Até na burrice Gente, agora a gente já está em outra mato Que tem que falar mais baixo Mas esse daqui é sinistro Vê se não parece Esse daqui é esse filme de terror Que vai vir um doido Correr atrás da gente Olha isso aqui Se eu vejo uma pessoa desconhecida Eu já me entro para dentro desses matos correndo O problema é que tem um monte de bicho aqui E olha Gente, agora eu vou Abaixo, Lucas Mas os animais não estão me escutando aqui Esse deve ser Mas eu estou É, eu digo os animais mais legais Jennifer Gente, eu vou tirar agora esse casaco Porque está me dando um morrendo de caro A Jennifer disse que vai ter um desfile na mata Venha desfilando Modelo É a rainha da selva Ela é destemida Encarada Poderosa Mulher poderada E ela está vindo andando Tchum, tchum, tchum Venha, venha E pode vir Venha, venha, venha Zum, zum Mulher empoderada Zum, zum Leoa das trevas Gente, olha Todo ano que a gente vem para cá Tem que gravar esse toco Que a gente sempre passa por ele Olha Se tem um acroba ali Eu corro tanto Gente, imagina se grava um pânico da floresta aqui Você lembra? Deus me livre Eu não quero participar Gente, essa selva não acaba mais não Olha o tanto Eu já estou quase desmaiando aqui Já estou quase pedindo para Tazan me levar Gente, pensa aí agora O que vocês fariam se Você ficasse preso em uma mata dessa Porque eu Ia me grudar em cima de uma árvore Não ia sair mais Porque vai que passa aqui um Um rato A gente estava falando de Tazan A gente estava falando de Tazan E olha aqui Encontrei os palcos que o Tazan faz Aquelas coisas que voam E agora a gente está A gente está andando E está todo mundo olhando para a gente E agora eu estou com vergonha Vou desligar o meu celular Gente, agora a gente está voltando para onde o ônibus está Porque agora a gente vai almoçar Trocar de roupa E a gente desce para a piscina Que é a parte boa Porque a gente já cansei, viu? Hora do almoço Hora do almoço Hora do almoço Gente, acabamos aqui de comer E agora já está todo mundo de chinelo Mas olha, agora a gente vai ter que Trocar de roupa para Descer para a piscina finalmente Agora é a hora da glória Bora cantar Glória, aleluia Gente, agora é a hora Aleluia, feliz que a gente agora está descendo para onde? Na piscina Eita, a Sofia vai ter que criar o canal Sofia Neto Olha Não, a outra agora está no funk de Deus Olha, agora a gente está passando nesse lugar Já é a quinta vez que a gente passa aqui Eu já cansei de passar Já enjoei desse lugar, gente Gente, olha só Já troquei a minha roupa que está Botei um short de banana Uma camiseta E gente, olha só Agora tem que falar uma coisa séria Uma coisa séria Eu sou tão engraçada Que as minhas piadas dão vontade de entrar na piscina e se afogar Falar nisso, gente Olha a piscinona aqui Gente, olha só Quem lembra desse lugar Onde eu gravei o primeiro passeio escolar deste canal E eu fiz a cena do passinho aqui da Winx Quem lembra? Olha, se você não lembra Vou botar a cena daqui de 2017 Um dos primeiros vídeos aqui agora Olha, um, dois, três e Ai gente, que saudade desse tempo Gente, olha só com quem estamos agora E agora, gente A gente vai entrar ali Naquele piscinão de ambos E agora eu vou trocar Vou trocar pra minha câmera normal, né Agora a gente Vou pegar a minha câmera pequenininha Porque ela pode entrar embaixo d'água Então agora Vou trocar pra aquela câmera Um, dois, três e a gente já vai estar na beira da piscina Gente, olha só Eu já tirei o meu corpo sexy pra fora E eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Não, não Olha, olha, olha Olha isso aqui Olha que delícia Gente, agora Olha Eu vou colocar aqui dentro a capinha, tá bom? A câmera dentro da capinha Então o áudio vai ficar horrível Mas a gente vai dar um pulo de dragão Daqui a pouco começa os macaquinhos, né? A gente vai arrasar Gente, agora Um, dois, três e Gente, não me aguentei Não me aguentei Eu tive que sair Mas olha o tamanhão É, é muito grande Gente, a pão de queijo Que é porque é que é agora E ali não é cachoeira Que nem é cachoeira, gente Mas ela quer ir porque ela quer Aqui tem um riozinho, olha Tem uns peixes no rio Olha ali ele É os peixes Meu Deus, o som dele tá horrível Gente, vou ter que entrar mais uma vez Eu sou tão burro Por que que eu não entrei aquela vez E já fiquei dentro da piscina? Porque eu sou burro E eu vou pular Deus, é misericordioso Serreia Tão feia Olha, fazamos um batante Eita, beleza Rui, um, hein? Tipo demais O que foi isso? Aqui atrás tá muito de lado Eu estou com muito frio Tô desmaiando Gente, eu não vou Não vou me aguentar Eu vou sair Gente, olha só Essa daqui ano passado tava limpinha Mas esse ano tá só lodo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, olha só Agora a gente saiu da piscina E tem uma vendinha bem ali Que a gente vai lá agora Para ver se tem coisa de dois reais Pra gente roubar Porque não temos dinheiro A gente vai chegar assim Moço, o que que você tem aí de um real, hein? Comprei um refrigerante Que eu tava morrendo de sede E agora vou dar um gole Gente, agora Eu não sei Eu tô pensando ainda Se eu vou dar o último mergulho nessa piscina Ou se eu me arrumo e vou embora Porque a gente vai ser literalmente o último mergulho Que vai entrar E a professora vai Apitar pra gente sair Pra ir embora Gente, olha só Realmente eu não vou mais entrar Mas eu queria tanto Sabe, cara? Entrou nessa piscininha aqui Mas agora eu não posso entrar, gente Gente, estamos indo embora agora Que triste, né? Que triste Gente, vamos se despedir desse lugar Gente, olha só Já troquei de roupa Já botei minha calça de novo Mas só continuei com a vaiana Com essa regata aqui Que eu não vou trocar de roupa Gente, olha isso aqui Dá um pouquinho de medo Dá um pouquinho de medo Mas só que Eu já assisti muito filme de Tazan E se vinha um bicho pra cima de mim, ó Eu vou correr Que rata é esse grandão? Meu Deus do céu Cale sua boca Eu não perguntei pra você Se é rata ou não Ai, meu Deus do céu Parece uma escor... Parece uma anta, na verdade, né? Vou dar o nomezinho dela de Jennifer Gente, agora eu preciso pegar Minha garrafinha com a Jennifer Que ainda tá no banheiro Essa manhã tá se trocando Faz uma hora, é? Mais uma vez A gente tá subindo Essa rua, gente Essa rua é a nossa maior inimiga Dessa, dessa, dessa Dessa, dessa Dessa passeio Gente, agora eu tô ficando gago Meu Deus do céu Eu tenho que ir Quando existe pessoa gaga Tem que ir aonde? Fono Fono Fonoologista Gente, a Jennifer tá pegando meus lanches Tudo, olha Pegou agora o queijinho que eu trouxe Pra comer Não, o Lucas é tão burro, velho Era pra ele ter comprado um queijo E um presunto Ele comprou dois queijos Dois queijos Mas eu sou só um pouquinho burro Dois mil anos depois Cheguemos 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 na escola Ei, meu Deus da música Vai dar direito autoral Eu cheguei em casa agora E eu quero pedir uma coisa pra vocês Se você assistiu esse vídeo até aqui Se você gostou Deixa o like aí embaixo Porque, gente, sério O like de vocês me ajuda muito, muito, muito E se você não gostou, cara Olha Deixa o like também O que que tem? Você não gostou? Deixa o like E segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Porque no meu Instagram Eu vou postar várias fotos Do dia do passeio Vai lá ver se eu já não postei, né, gente? Porque eu devo ter postado Várias fotos do dia de hoje E também se inscreve no canal Porque agora a gente tá rumo a 400 mil E, gente, é isso Sério Eu gravei esse vídeo com muito carinho Então, se vocês puderem Deixar o like Pra ajudar a divulgar pra mais pessoas Compartilhar pros amigos também Vai me ajudar muito É isso, gente Olha só Quero dizer que eu amo Amo vocês, tá? E tamo junto e falow Deixa o like Beijo